Boa tarde, nós somos do Grupo Sorri, Amor e Vida De qual cidade? De Adocilho Estamos aqui para convidar a todos vocês para a nossa terceira formação Que acontecerá no dia... 7 de Julho Qual o horário? Das 13h30 às 18h E qual o local? No Roda de Brumado Vem todo mundo participar com a gente do Sorri, Amor e Vida Uhul